Eu tento ser eu, aqui, mas vocês distorcem muito as coisas que a gente fala. Meu Deus do céu, como que vocês distorcem tanto as coisas que a gente fala? Parece que vocês já escutam o que a gente tá falando de uma forma maliciosa pra ver alguma coisa pra ir contra você. Eu tento ser eu, eu tento ser o mais transparente aqui, mas tô ficando cansada, tô ficando exausta, sem maturidade emocional pra ficar aturando. Sem maturidade não, sem conseguir aturar mesmo, sabe? Esse tipo de coisa. Você fala uma coisa, tá falando da sua filha, aí o povo já cria uma outra coisa, vocês distorcem tudo que a gente fala, então tá me dando preguiça. Então assim, de coração, de coração mesmo, se você não gosta de mim, para de me seguir. Para de me seguir. Se você for mandar direct, manda coisa boa. Não manda energias negativas porque eu vou bloquear, eu já cansei disso, sabe? Aqui é pra eu mostrar o que eu sou realmente, eu sempre fiz isso, mas ultimamente eu tô ficando cansada, porque qualquer coisa que a gente fala aqui, as pessoas já vêm com um olhar negativo, com um olhar de, sabe, distorce tudo, quer ver algum erro da pessoa. Às vezes a gente tá tentando falar uma coisa, dividindo, compartilhando, quando aí a pessoa já fala que você tá colocando a culpa em fulano, isso que eu acabei de falar, eu até paguei minhas histórias, sabe? Ai, que preguiça, gente. Que preguiça. Eu juro, eu tô me forçando a aparecer aqui porque tá demais, tá demais. Então assim, se você não gosta de mim, por favor, eu peço do fundo do meu coração, eu peço do fundo do meu coração que vocês parem de me seguir. Por favor, pra que que você vai acompanhar a vida de uma pessoa que você não gosta? Vai cuidar da sua vida, vai cuidar da sua família, se você não tiver família, você lá vai arrumar um namorado, vai lavar louça, vai arrumar a sua casa. Mas para de seguir pessoas que vocês não gostam. Isso não faz bem nem pra gente, nem pra vocês que tão vendo pessoas que vocês não gostam. Então por favor, faz isso pra mim. Pra mim e pra você. Para de me seguir. E vai ser bom pra ambos. Entendeu? Porque gente de coração bom que gosta de mim, sabe que eu nunca tô falando das coisas de maldade. Nunca vão distorcer as coisas que eu tô falando. Beleza? Obrigada. E tem mais. Vou aproveitar que eu acordei atacada e já li várias coisas. E já vou responder aqui. Eu trabalho, tá? Ah, porque tá se achando que o marido deu não sei o que pra ela. Marido milionária, não sei o que, não sei o que. Gente, casamos com total separação de bens, só pra vocês saberem, tá? Porque vocês gostam de saber de tudo. Eu trabalho igual uma louca, pra quem não sabe. Até na maternidade eu tava trabalhando assim que eu tive os gêmeos. Então eu trabalho igual uma louca, sim. Eu tenho meu dinheiro, sim. Óbvio que o meu dinheiro é o dinheiro dele e o dele é meu dinheiro. A gente não tem essa divisão. Porém, entendeu? Parem de falar essas coisas. Meu marido tem o trabalho dele, eu tenho meu trabalho. Nós dois ajudamos nas despesas da casa. Entendeu? Nós dois compramos carro. Nós dois tudo. Então para com isso. De falar que o marido banca ela, ela não faz bosta nenhuma. E mesmo se bancasse, qual que era o problema? Tá? Mas não banca. Não banca. Então para de ser chatos pra cacete. Entendeu? É isso mesmo. Ele tem o trabalho dele. Aí, o que que seu marido trabalha? Ah, você não faz nada, fica em casa. Que coisa chata. Eu trabalho, ele trabalha. Nós dividimos as despesas da casa. Às vezes eu guardo dinheiro. Às vezes quando é necessário a gente compra uma coisa alta com dinheiro meu que tá guardado. O meu que eu digo tá na minha conta. Não que seja meu, só meu. Entendeu? Para de ser chata. Até isso vocês querem cuidar da vida dos outros. Nossa, olha. Olha, tem que ter muita paciência. Muita paciência. E olha que hoje eu já tô medicada, hein? Já me medicaram. Até falaram pra mim que eu tinha dado golpe da barriga. Ai, parabéns pelo seu golpe da barriga. Deu certo. Que golpe da barriga, gente? Se eu fiz tratamento anos pra engravidar. Se a Ayla é fertilização. Pra quem não sabe fertilização. São vários meses de tratamento pra conseguir engravidar. Como que eu dei o golpe da barriga? Pelo amor de Deus. Deixa o povo viver em paz. Que loucura, gente. Olha, hoje eu resolvi falar tudo que eu tenho pra falar. E mandar esse povo vazar daqui. Vaza. Sabe o que que é vazar? Vaza. Porque se você não vazar por você, vai vazar por mim. Porque hoje eu vou tirar o dia. Não vou tirar o dia porque eu tenho muita coisa pra fazer. Mas eu vou tirar algumas horas que eu vou estar na drenagem. E vou começar a fazer uma limpa nesses seguidores. Que na verdade não são seguidores bons. São tudo ruim. Entendeu? Que louco.